Olá gente, é um louvor som entrando no ar e é bom demais estarmos juntos. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação e muito obrigado por estar entrando lá nas nossas redes sociais, deixando o seu recado. O meu Instagram é juliocostasoiTVBrasil, beijo no teu coração e sucesso total. Gente, o louvor som é esse lugar, é o nosso lugar de fala, é o nosso lugar de encontro, para falarmos de Deus, de música, de falar de todas as novas descobertas. E eu quero dizer algo bem grande para você, acredite mais na vida, acredite na vida. Existem ditados populares que eles são mentirosos, como por exemplo, quando Deus fala, o meu coração eu sinto paz. Isto não é verdade, isto é uma grande mentira. Muitas vezes Deus vai falar no seu coração e vai te trazer muito incômodo. Quer ver? Caso de José, Deus faz com que José tenha sonhos, diz a José que ele é uma promessa. E ele então começa a ter problemas, porque ele conta o seu sonho para os seus pais, é justo, é certo? Ele estava lá sentadinho na mesa no dia de manhã, comendo o seu creme cracker, comendo o seu sucrido kellows, e ele diz para o pai, para os irmãos, o sonho que ele teve. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A partir daí, José começa a ter problemas. E os problemas foram tão graves, tão graves, que os seus irmãos acabam vendendo-o como escravo. Pergunta a você, Deus falou para ele, você acha que ele teve paz no coração? A vida dele virou uma tormenta. Mas dentro do carro, conversando com a minha mulher hoje, ela deu uma deixa muito interessante. Pedra preciosa. Quando ela quer mostrar-se, quando o seu valor precisa ser retirado, ela é esmerilhada, esmerilhada, trabalhada, cortada. E logo após, então, o seu valor aparece. Se você hoje saiu da igreja porque aquele pastor não teve compreensão com você, aquela irmãzinha, ao invés de ser pé de fogo, tem boca de fogo, falou mal de você. Esquece. Nada pode se entrepor entre você e a salvação. Entre você e a alegria. Cara, preste atenção numa coisa. Você pode ser de Deus e pode passear, curtir, sair com seu marido, sair com seus amigos. Isso não há problema nenhum. Então volte para Jesus enquanto há tempo. Não deixe com que a igreja dos desingrejados aumente. Seja forte. Acredite. Deus é com você. Um beijo no coração, amigão Júlio Costa. E o programa Vossom está no ar. Coisa gostosa. No Vossom, estamos dentro do seu lar. Obrigado por nos receber. E hoje dentro do nosso programa, vamos receber duas mulheres. Ela, Jéssica Gonçalves, é maestriza. Essa mulher é professora de cântico. Essa mulher é encantadora. Conhece tudo de música. Jéssica, como vai você ser paródia com o Roberto Carlos, tá? Eu sei que você gosta. Como você vai, querida? Obrigado por terem vindo. Um beijo grande. Joana Monteiro. Toca bem isso, hein, Joana? Tu tira a onda, né, Joana? Você é metida, hein? Muito bem. Obrigado demais. Gente, o nosso quadro aqui, falando com você, Joel. No nosso quadro Revelação, é aquele quadro onde as pessoas estão despontando para a música popular evangélica. E isto é muito bom. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Thaís escreveu aqui na ficha técnica. Depois ela reclama a Júlio. Se não, leia a minha ficha técnica. Jéssica, Jéssica Gonçalves. É membro e ministra de música da Igreja Batista Memorial em Silva Jardim. Eu aproveito e mando um beijo, um squash, para todos os meus amigos de Silva Jardim. Lugar maravilhoso, um dos melhores climas do mundo é Silva Jardim. Um beijo, ela é formada em música sacra pela STBN, Seminário Teológico Batista de Niterói. Cantora, professora, bailarina, bailarina não, né? Bailarina não é ver o que tem agora. Jéssica, não é muita coisa para uma pessoa só, não? É, é um pouquinho. É um pouquinho de coisa, né? É sim. Bom demais você estar aqui, viu? Muito obrigada. Joana, beijo no seu coração. Há quanto tempo, Joana, você já está esmerilhando os acordes dos violões? Toca só violão ou vai para a guitarra também? Hum, tu toca é sem metida, né, Joana? Mas boa profissional, sucesso total. Eu sei que o nosso programa é um programa musical, mas eu estava conversando nos bastidores com a Jéssica e falando assim com ela como nós temos percebido que a igreja dos desengrejados tem aumentado. Eu sei que o nosso papo aqui é música, mas isso atinge a todos nós. Jéssica, como é que é isso no teu coração? Isso é uma realidade? Ou é só eu que estou vendo isso? Eu estou criando aqui um processo que não existe? Você também vê isso? Sim, sim, tem havido muito esfriamento e também eu acredito decepções e isso tem gerado um número maior de desengrejados. Essas decepções, quando você fala, essas decepções, você acredita que elas sejam por causa daquela irmãzinha que fala um pouquinho demais? Eu acredito. Daquele irmãozinho que não se controla ou daquele pastor que muitas vezes vai empregar, o cara entra vazio e sai quase caindo pelo chão. Eu acredito que seja por decepções humanas mesmo. Decepções humanas, né? Sim, sim. Por falta de, às vezes, amor, empatia, de olhar, de não saber como a pessoa entrou pelas portas e falando coisas que não devem. E, às vezes, a pessoa pode não estar num bom dia e junta já o esfriamento e a pessoa se vai e eu lamento. E a coisa que fica difícil, né? Eu lamento muito. Nos bastidores do corredor, estava batendo um papo com a Thaís sobre esse tipo de situação que a Igreja de Cristo tem passado. É lindo vermos igrejas cheias. É coisa maravilhosa. Todo pastor sonha em ver o seu tempo repleto de pessoas. Mas o triste é que hoje a gente consegue ver muitas pessoas dentro das igrejas, mas muita gente que quando sai de lá é como se fosse apenas para um lugar de obrigação e suas vidas não são alteradas. Eu estava conversando com o Beterraba, uns quatro programas atrás, eu tive oportunidade de estar em Israel. Israel é uma coisa, é um lugar, é uma cidade que você não corta caminho. Não tem como cortar caminho para chegar ao ponto zero que você quer. Se você quer chegar, por exemplo, quero ir lá no Getsemane, seja como for, você não tem. Não é como Tel Aviv. Tel Aviv é a sanguessuga, a Tel Aviv é a sanguessuga da Israel antiga, não é? Não tem como cortar o caminho. Então significa que o reino de Deus, se nós temos nos céus o que é um exemplo aqui na Terra, é a mesma coisa e não vou entrar aqui no contexto, mas Platão fala sobre isso. Um dos filósofos que eu sou muito apaixonado, ele era aluno de Sócrates, de ordens, convergia, divergia dele, mas ele falava uma coisa muito interessante, não é? Que o mundo espiritual era uma cópia, que o mundo terreno era uma cópia do mundo espiritual. Ele não tinha Jesus, ele não tinha entendido a palavra de Deus, mas ele mandou muito bem. E quando a gente fala sobre aquela passagem, aquele livro, o complexo da caverna de Platão também. Amigo, eu quero fazer hoje um apelo aqui num programa muito grande. Os desengrejados têm aumentado, os caras que estão dentro de igreja, muitos já não têm mais a fé, não estão aquecidos. Você precisa entender que você era um exemplo. Não olhe para o homem, é impossível você não olhar para o homem. Se aquele povo lá na terra, quando sai do Egito, não olha para Moisés, eles iriam olhar para quem? Porque era em Moisés que estava o Espírito de Deus. E quando o homem na terra não olha para esse homem de Deus, que deveria ser o exemplo, nós temos aí um problema terrível. Jovens como vocês, que cantam maravilhosamente, tocam como a Joana, fora da igreja. Isso é muito louco. Mas vamos voltar aqui para a música, foi só um desabafo. Eu vou tomar aqui uma água nessa caneca. Foi Thaís que comprou. E até hoje o DG, o Beterraba e o João não pagaram essa mulher. Isso aqui é uma pobreza esse programa, né, Jéssica? Tem água, né? Você está feliz num programa, Jéssica? Sim, sim. Estou feliz, né? Estou feliz. E como é que essa coisa toda de cantar, como é que surgiu isso, Jéssica? Eu comecei a cantar com três anos de idade na igreja. Três anos? Bebezinho? É, três anos. Sério? Comecei na igreja cantando. Desde então, minha vida toda eu estive envolvida sempre em musicais, corais, no louvor. Aos 14 anos eu comecei a participar do Ministério de Louvor. Então, eu tinha muita habilidade, porém, não tinha estudo. Foi quando eu comecei a ficar sentindo falta, achar que o meu serviço estava sendo relaxado. Eu falava assim, se pessoas se dedicam tanto, às vezes, para fazer tantas outras coisas, por que não se dedicar para servir? E não pensando numa renda. A renda, o trabalho veio depois. O desejo mesmo foi em servir. Aí foi quando eu fui estudar no seminário. E aí está arrebentando de lá até agora, né? É, pela graça de Deus. Três anos de idade, é isso mesmo, Jéssica? É, comecei a cantar com três anos. Você me lembrou dos costumes judaicos, sabe disso, né? Que a criança com quatro, cinco anos de idade é retirada da família para ser ensinada a torar. E é por isso que, às vezes, os judeus acham que nós somos, assim, uns crentes meio que farofinha, né? Superficial. Não é realidade, né? Não é porque eu entendo tanto da lei que eu me torno tão espiritual. Mas você também quase segue essa regra, né? Trey, o que você cantava? Eu cantava bastante Shirley Carvalhais, eu lembro. Eu olhei ali para a Thaís, porque a Thaís fica brigando comigo, né? Cruza a perna para o outro lado para não parecer essa canela russa. Já entendi. Thaís faz isso. Uma fala, filha. É, eu cantava Shirley Carvalhais. Eu lembrei agora de coração. Shirley Carvalhais? Me manda uma musiquinha. Amo Shirley. Shirley, minha amiga. De coração, pra coração. É, filha, louvorzão. Porque o Senhor mudou a minha vida. De coração, pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Shirley Carvalhais, esta música aproveita e manda um beijo. Um beijo muito grande. A última vez que vi Shirley, nós estávamos nos corredores de São Paulo, do SBT. Beijo, Shirley. Amo você. Jéssica, tu manda muito bem. Se tu pudesse mudar alguma coisa no mundo do meio musical, o que você mudaria? O meio musical? Isso. O que você mudaria, Jéssica? Eu acredito que, se eu tivesse o poder, eu faria com que entendessem que toda a boadade vem de Deus. Nós estudamos sim, mas muitas pessoas, quando chegam neste meio, se perdem. Se vendem. Se vendem. E o meu maior medo era esse. Se perder. Me perder. No mundo disso aí tudinho. Exatamente. Se eu pudesse, eu traria, sabe, a consciência às pessoas, para não esquecer das suas raízes, das suas essências, sabe? Você me lembrou uma música, esqueci o nome de um rapaz jovem que canta, ele fala mais ou menos isso, não deixa eu me perder. Eu não consigo lembrar, Thaís, Thaís, Thaís não, agora não, Thaís também, agora ela está no centro, tudo bem. Eu não lembro, mas tem uma música que fala, não deixa eu me perder, são valores. Como é que é, não tenho valores, uma coisa assim, eu não me lembro agora, você faria isso se pudesse mudar. Joana, no mundo da música, se você pudesse mudar entre os músicos, principalmente entre os músicos, o que você mudaria, Joana? Acho que os músicos deveriam ser mais humildes, apoiar uns aos outros. Tu acredita que muitas vezes o músico evangélico, gospel, é meio malo às vezes, você acredita nisso? Sim, com certeza. Muito, não é? A pergunta foi provocativa, a opção mesmo, não é? Mas tem muito músico malo, não é? Eu toco mais, não toca no meu teclado, não mexe na minha paqueta, não é? Existe muito isso. Existe, não é? E sempre aquele que é mais famoso, olha para o outro, já com um olhar de, por favor, saia do meu lugar. Não tem isso, filha? Não existe. Manda agora um acorde gostoso, bem gostoso, para aquele cara nojento, que a gente encontra aceso na igreja. Manda, vai, Joana. Se quiser acompanhar ela, Jéssica, cai para dentro, viu? O programa é nosso. Ande, é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Ah, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Ah, meu Deus. Jéssica, cantando, Joana, dedilhando o seu violão, no cantinho, DG, nosso diretor de corte, chorando, lembrando de todos os pecados dele. Coisa linda, DG, a solução, DG. A solução é grito, DG. DG, meu pai, larga essa vida, DG. DG é o nosso diretor de corte, cara maravilhoso. Conheço DG há quantos anos você, DG? 20 anos? Nós somos lá, mais aqui isso, nós somos um tempo lá de pato rouco, de bené, quando estava vivo, não é? Era diretor da rede de recorte de televisão, já tinha amizade com esse grande profissional. Gente, o Taizinha, filha, você está por aí? E, Taizinha, agora ela vai cantar sobre o instrumental, o endereço, por favor, Jéssica. Ah, sim. Aqui é ao vivo, sabe? Sim, sim. Ao vivo, peravado, mas é ao vivo. O telefone é 21-9-8573-5246 e meu Insta é CantoJéssicaGonçalves, me segue lá. Isso, e você, Joana, passa o seu também, bota o microfone para ela, Jéssica é tão egoísta, gente, ela não tirou isso do coração dela? 21-988-40-3434, é o Instagram Joana Monteiro, GTR. Você sabe por que a Joana fala baixinho? Ela fica assim, cochichando no banco da igreja. Aí chega no programa, ela faz a mesma coisa, gente. Gente, obrigado demais, e pelo seu carinho, vem aí os comerciais, mas antes, vamos para os comerciais, com a música que você veio aqui, proposta a cantar e mandar, né? Você tem música já, Jéssica? Não, ainda não. É, não tem música ainda. É, e por que você ainda não pensou em compor ou receber, por exemplo, uma música de algum produtor, por que que ainda não pensou nisso? Muito trabalho e o foco é outro. É outro foco? Sim, sim, trabalho muito, eu gosto de fazer as pessoas cantarem. Ah, coisa linda. Eu sou regente de coral. Jéssica, eu tenho jeito, eu gostaria de aprender a cantar. É mesmo? Não tem um ritmo. É, tem? Não tem. É mesmo? É engraçado. Bate palma. Bate palma. Bate palma. Jéssica é boa, companheira. Ah, tem ritmo. Mas não sei cantar. Quando eu canto, a igreja para. Vamos fazer cantar agora, gente. É mesmo? É desse jeito. Por favor. Faz só comigo. Grande. Grande. Tu sentiu uma dificuldade? Estava fazendo para cima, né? Pega então o seu tom que você estava. Grande. Grande. É o Senhor. É o Senhor. E muito digno de louvor. Eu não tenho jeito não, Jéssica. Jéssica, você me deixou agora marco raiva. Que bom que ele é um bom apresentador, não é verdade? Gente, vamos ouvir Jéssica cantando para todos nós. Beijo no coração. A gente volta já já. A Ilha Glória A Ilha Glória A Ilha Glória Pra sempre, amém A Ilha Glória 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 A Ilha Glória